Pra todas as mina firmeza, pra todos os lados da peste, vai começar mais uma, a Bahia da Oeste Vem geral, vem geral, vem geral Vocês tem duas opção, qual que vocês vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vocês tem duas opção, qual que vocês vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem, 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 vem Aê, aê Cê tá de vermelho e preto, camarada Penapre preto e o vermelho, não é sangue, cê não tem caminhada Eu tô quebrar os dois pra de pá, eu não teimo Cê parece um kimongrel, mas não vai tomar meu reino Entendeu? Cê sabe que isso é cuzão É preto e vermelho, isso é Flamengo, não é mais time, é seleção Só que você não consegue fazer isso daqui Pro Tegusta quando chega sempre aqui pra destruir Você fala até de futebol Eu faço meu freestyle e sabe que cê é mongão Enquanto você fala disso, aqui tá nada legal Brasil, onde se abre estádio e tá fechando o hospital Você quer se vitimizar? Então uma parada eu vou ter que te explicar É claro que é Flamengo, tá ligado na levada Chegamos nessa porra e executamos, cara Executaram nada, ô camarada Com certeza agora a diferença vai ser contada Nós é isso de um time, sabe, pode passar Cê espera ser convocada, eu escolho o que eu vou jogar Você vai jogar? Não, não, meu mano Sinceramente agora chega e nesse string Porque o Gusto é tipo Flamengo, WF, Gusto é o ataque É Gabigol e Bruno Henrique Não tô me vitimizando Agora nessa pegada certeza que eu tô te matando Eu não me vitimizo Aqui cê tá fudido Quando que eu falo a verdade e os mostra que dora ouvido Só que eu vou ter que te explicar Meu ouvido não doeu e eu vou ter que lapidar Sabe por que, meu mano? As ideias é me cinza Pra você é verdade No meu ponto de vista pode ser mentira É isso mesmo Barulho pra Zé Alde Da hora, família O barulho é pra você ir com vontade, certo? A minha direita, a minha esquerda, a plateia Atenção Barulho quem gostou das rimas de Gusto e WF Barulho quem gostou das rimas de Bolt e Clevin Vixe Aí, vou pedir mais uma vez Gusto e WF Bolt e Clevin Levanta a mão Só quem gostou das rimas de Gusto e WF A minha direita Nove Levanta a mão quem gostou das rimas do Bolt e Clevin Deus caras Bolt e Clevin 1x0 Quem terminou? Correia! A mente, meu mano, você é cuzão Cê quer pagar de Bolt Só que agora, meu mano, não é Supercão Não é Supercão, entendeu? Você não tá nessa vida Cê é Bolt do Supercão Gusta é Bolt das suas corridas Nada a ver, pode pá Eu tô na caminhada Então eu vou parar de correr Cê tá com o Fusa de Portugal Sem desaforo Como quer que eu te matasse Com o seu próprio ouro? O que você tá falando Fazendo um freestyle Eu tô te limitando É com o meu próprio ouro Você é o cuzão Eu uso a roupa que eu quero Não me limita ao seu padrão E sem maldade Cê não rima o bastante Na corrida da vida Cê sobe de escada rolante Aê, sabe que agora Você já tomou Eu faço o que sem caô E cê não rima o bastante Eu sempre rimo o bastante Sinceramente, meu parça Cê perde nesse instante Só que agora Mano, sua rima não é verdadeira Os que correm na rua E os que correm na esteira É um corre do mesmo jeito Ô truta O seu freestyle Agora eu rejeito Cê voou de escada rolante Não, cê não é MC Eu vou subir na vida Pisando em crano de MC Não é escada rolante No verso eu não me pego Escada rolante É a única direita que eu respeito Já era É isso que você não tá pegando Calma que a rima boa A outra chega te mandando Aê, cê sabe que aqui A força de José Alto Cê respeita a sexta direita E curte o Cristiano Ronaldo Aê, sem maldade Pegar que eu tô te matando E nada com a minha pessoa Cê tá arrumando Aê, barilho pra esse round É isso mesmo, certo? Vamos voltar consciente Barilho de quem gostou Das rimas do Gusto e WF Barilho de quem gostou Das rimas do Bolt e Clive Bolt e Clive em 2 a 0 Certo, barilho pra Gusto e WF Agradece, agradece, agradece Certo, pau